Peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler esta passagem preciosíssima das Escrituras, Apocalipse capítulo 5, está escrito o seguinte, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos? Então vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes, respondiam, amém, também os anciãos, prostraram-se, e adoraram, amém. Hoje de manhã, eu dei o tema, não tenha medo, Deus está no trono, agora eu gostaria de dar o seguinte tema, não tenha medo, a história não está à deriva. Meus irmãos, quando eu olho o cenário mundial, ele é pessimista, ele é negativo, muito embora, o avanço da ciência, o progresso da tecnologia, as descobertas extraordinárias, no mundo da medicina, o avanço, no tratamento, de doenças, a descoberta de vacinas preventivas, tudo isso nos encanta, e por isso, somos gratos, o mundo, ainda está marcado, pelo mesmo primitivismo, primitivismo, das eras de outrora, com violência, com guerras, com desumanidades, com perda de valores, porém, apesar deste cenário, cinzento, negativo, pessimista, esse texto revela para nós, o quatro e o cinco, que o Deus a quem servimos, e a quem adoramos, e a quem cantamos louvores, nesta noite, Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, as ordens, emanam do trono, as rédeas da história, estão em suas mãos, e esse texto, então, vai provar para nós, que o mundo, está confuso, e perdido, porque, não compreende, esta verdade, se não vejamos, você pega, por exemplo, os pensadores gregos, que, foram os grandes luminários, da filosofia, das artes, a visão, que eles tinham, da história, é que a história, não caminha, para um telos, para um fim, para uma consumação, a história, está dando voltas, o que foi, ontem, está sendo hoje, e será amanhã, e isso volta, e volta, e volta, e não vai para lugar nenhum, se você olha, os pensadores, existencialistas, os materialistas, eles olham, para a história, e diz, não, a história, é uma sucessão, de fatos, sem significado, não há um plano, não há uma esperança, isso pode ser, representado, por exemplo, com a novela, de Alberto Camus, A Praga, nessa novela, ele cria, ideia, ou um cenário, da cidade de Orã, sendo invadida, pelos ratos, que trouxeram, a temida peste, bubônica, e um médico, pesquisador, juntamente, com seus assistentes, descobrem, o remédio, para, vencer, aquela, epidemia, da peste bubônica, mas, ao término, do livro, ele diz assim, é só, uma questão, de tempo, os ratos, voltarão, não tem esperança, não tem consumação, os problemas, que assolaram, a humanidade, ontem, vão continuar, assolando, hoje, ou amanhã, no futuro, quando você, vai pensar, nos pensadores, de hoje, como Friedrich Hegel, no seu livro, filosofia da história, ele diz, que os povos, nunca aprenderam, da história, por isso, repetimos, seus erros, se você, consulta, Winston Churchill, o grande, primeiro ministro, da Inglaterra, ele diz, que os homens, cresceram, em poder, e conhecimento, mas, não evoluíram, moralmente, hoje, os homens, mais cultos, doutos, repetem, as mesmas, loucuras, do passado, são, agentes, de atrocidades, apesar, do seu, autoconhecimento, por isso, que o historiador, Gibbon, no seu livro, Declínio e Queda, do Império Romano, disse, que a história, é pouco mais, do que um registro, de crimes, loucuras, e infortunios, da humanidade, quando surge, algum, ufanista, como Thomas Moore, em seu livro, Utopia, ele previa, um tempo, na terra, em que o homem, construiria, um paraíso, com as suas próprias, mãos, mas aí, chega o século XX, e vem, duas sangrentas, guerras, mundiais, que, bota, toda a esperança, humana, no chão, na lona, o homem, cresceu, mas ele é um monstro, sem Deus, não tem nenhuma esperança, para o futuro, então, penso que essa pequena, e breve introdução, só tem um propósito, na perspectiva humana, a história, não, tem, significado, nem sentido, nem esperança, a pergunta é, é assim mesmo? Vai continuar sendo assim mesmo? Ou tem esperança? Ou tem sentido? Ou tem propósito? Pois, esse texto lido hoje, traz a resposta para nós, e a primeira resposta, é que, o Deus, que está no trono do universo, tem um propósito, para a história? Veja comigo, o verso primeiro, por favor, você pode ler comigo, em voz alta, vamos juntos? Vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito, por dentro, e por fora, de todo o selado, com sete selos, meus amados, esse livro, é um emblema, esse livro, está selado, é um rolo, na verdade, por dentro, e por fora, e está selado, com sete selos, número da perfeição, da completude, e esse livro, representa que, Deus tem uma filosofia da história, um plano para a história, um propósito para a história, a história, não está à deriva, a história, não está dando voltas, a história, não é um caminhão, sem freio, ladeira abaixo, a grande questão é, quem tem esse livro na mão? Na mão direita, é o Deus Todo-Poderoso, descrito no capítulo 4, aquele que está sentado no trono, aquele que reina e governa, mas este livro, ele, é completo, não tem nada mais para escrever, isso significa o seguinte, Deus não é colhido de surpresa, há uma falsa teologia, rodando aí no mercado, chamado de open teísmo, ou teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido, como nós somos, não, Deus não é surpreendido, Deus conhece o fim, Deus conhece, lá no final da história, não há nada que pegue Deus surpresa, não há nada que pegue Deus desatento, não há nada que pegue Deus desavisado, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele tem um plano para tudo, e o final, já está escrito, o final, já está decidido, e o final, é a vitória de Cristo, e da sua igreja, essa é a verdade desse texto, mas a segunda verdade, que eu gostaria de destacar, nesse texto aqui irmãos, é que, ninguém, é encontrado digno, para desvendar, nem para conduzir a história, a sua consumação, vejam comigo o versículo 2 e 3, leia comigo de novo, ouvir em voz alta, vamos lá, vi também, um anjo forte, que proclamava, em grande voz, quem é digno, de abrir o livro, de lhe desatar os selos, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, o livro está selado, com sete selos, então, um anjo forte, começa a fazer uma pergunta, e essa pergunta, ressoa no céu, ecoa na terra, e rebomba, debaixo da terra, e a pergunta é, quem é digno? Quem é digno? e essa pergunta, percorre o céu, percorre a terra, percorre debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno, em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem a hostes de anjos celestiais, nem mesmo aqueles irmãos nossos, que já nos precederam na glória, estão na glória, ninguém foi encontrado digno, de abrir esse livro, nem desatar os seus cestos, nem de olhar para ele, no sentido de lê-lo, então a pesquisa, vem para a terra, nenhum rei, nenhum soberano, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum teólogo, nenhum poderoso deste século, foi encontrado digno, então a pesquisa, percorre, abaixo da terra, é uma expressão para dizer, os demônios, e todos aqueles, que já estão lançados, lá, sofrendo as agruras do inferno, também, nenhum demônio, foi capaz, de ser apto, ou melhor, ser digno, para dar sentido à história, o que significa? Significa, meus amados irmãos, que não há ideologia, nós estamos vivendo, no mundo das ideologias, não há nenhum partido político, não há, nenhum sistema econômico, por melhor que seja, que consiga, dar rumo à história, dar sentido à história, e conduzir a história, a uma consumação, a solução, para a história, não está nas mãos dos anjos, não está nas mãos dos homens, não está na mão dos demônios, a grande questão, é quem é digno, mas a grande constatação é, ninguém foi encontrado digno, e a grande decepção é, e eu, chorava muito, quando ele diz, eu chorava muito, talvez João, está pensando assim, será que a promessa, do capítulo 4, verso 1, não vai se cumprir? Porque no capítulo 4, verso 1, João vê uma porta aberta, no céu, e uma convocação, sobe para aqui, e eu te mostrarei, as coisas que, em breve, devem acontecer, parece que tem um choque, parece que, está uma contradição, porque, aquele que está no trono, governa o mundo, está dizendo que as coisas, vão acontecer, devem acontecer, mas agora não encontra, ninguém digno, para pegar este livro, abrir os seus selos, decifrá-lo, e dar sentido a história, desta forma, esta crise de João, é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise, porque você olha, para o mundo hoje, pensemos bem, meus irmãos, parece que o mal, está vencendo, as pessoas, mais poderosas, economicamente, desse mundo, estão injetando, dinheiro, vultuoso, para defender, as causas, perversas, para destruir a família, para destruir a sociedade, os maiores, pensadores, os maiores, cientistas do mundo, ocupam o seu tempo, para construir, armas de destruição, e você fica olhando, meu Deus, será que vai ter um propósito, será que nós vamos chegar lá, será que a história, vai sair dessa crise, será que, na consumação lá, a vitória será, da verdade, sobre a mentira, do bem, sobre o mal, da luz, sobre as trevas, mas, agora, notem vocês, que aquele digno, que foi procurado, nos versos 2, 3 e 4, agora, é encontrado, no versículo 5, você pode ler o versículo 5 comigo, vamos juntos, todavia, um dos anciãos, me disse, não chores, eis que o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e os seus sete, selos, em outras palavras, meus irmãos, há consolo, para nós, não chores, talvez, eu estou falando, muito, abrangentemente, de forma muito lata, muito abrangente, dizer, pastor, não estou preocupado, com a história, não estou preocupado, com a minha vida, estou preocupado, é que a conta, vai vencer, eu não tenho dinheiro, para pagar, eu estou preocupado, na verdade, que eu estou ficando velho, não sei se eu vou poder, pagar o plano de saúde, estou preocupado mesmo, se eu vou conseguir, criar meus filhos, se eu vou poder ver, meus netos, estou preocupado mesmo, é que se eu ficar doente, eu estou encrencado, estou com medo, não é do que vai acontecer, no mundo não, vai acontecer comigo, e eu quero dizer a você, meu amado irmão, que, essa voz, que ecoou, lá no céu, não chores, está querendo dizer o seguinte, Deus é poderoso, para botar um basta, na sua dor, Deus é poderoso, para pôr um ponto final, nas suas perguntas, sem respostas, Deus é poderoso, para reverter o quadro, que tantas vezes, aflige a você e a mim, Deus é poderoso, para tomar conta, da nossa vida agora, e dirigir a nossa vida, para o futuro, futuro, mas vejam vocês, que a solução, da história, ela está em Jesus, porque a pergunta é, quem é esse leão, da tribo de Judá? Quem é este, que é a raiz de Davi? Quem é este, que tem, essas características aqui, venceu, para abrir o livro, e os seus sete selos, e venceu como? Venceu o quê? Venceu a quem? Esse venceu, o diabo, esse venceu, a morte, este venceu, o inferno, este venceu, o mundo, este venceu, o pecado, este é o vencedor, que lá na cruz do Calvário, esmagou a cabeça, desse efeito, este é aquele, que entrou nas entranhas, da morte, arrancou o guilhão, da morte, e matou a morte, este é aquele, que desbaratou o inferno, quando ele expôs, os principados e potestades, ao desprezo, este é aquele, ressuscitou, inaugurou a imortalidade, e diz para você, que se você crê nele, você não morre eternamente, você já passou da morte para a vida, este é o vencedor, que torna você e eu, vencedores com ele, louvado seja o Senhor. Mas meus amados, o que é maravilhoso, confira comigo o versículo 6, então, vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, um entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, eu acho isso maravilhoso, porque a informação, que o João recebe, é que, o leão, da tribo de Judá, a raiz Davi, venceu, para abrir o livro, e ele quer ver o vencedor, cadê o vencedor? E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, um cordeiro, como tendo sido morto, porque antes de ser leão, Jesus foi cordeiro, antes de ser o leão, do túmulo vazio, ele foi o cordeiro, que foi molado, na cruz, e ele só é o leão, porque foi o cordeiro, que foi morto, agora quem é esse cordeiro? O texto responde para nós, ele tem sete chifres, chifre na Bíblia, é um símbolo de poder, quando diz que ele tem sete chifres, quer dizer que ele é onipotente, quando diz aí no versículo 6, que ele tem sete olhos, significa que ele tem todo o saber, todo o conhecimento, ele não só é onipotente, ele é onisciente, e aí versículo 7, veio pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, em outras palavras, o livro da história, que você não pode cifrar, nem eu, nem qualquer poderoso deste século, está literalmente, nas mãos de Jesus, a história não está nas mãos, dos nossos políticos, a história não está nas mãos, dos grandes deste século, das mais, das mais poderosas nações deste século, a história está nas mãos, de Jesus, louvado seja Deus, nas mãos de Jesus, então para de ficar com medo, para de ficar desesperado, agora veja você, que, esse Jesus, que é o vencedor, ele foi morto, agora a posição dele, ele está de pé, agora o lugar dele, ele está no meio do trono, e ele é capaz, e ele é digno, e ele é competente, para dar significado à história, e dar esperança, para o seu coração, agora, vamos avançar no texto, a partir do verso 8, para fazer a seguinte pergunta, quais são as implicações práticas, para você e para mim, nesta noite, de saber, que o livro da história, está nas mãos de Jesus, que implicação tem isso? primeiro, primeiro, versículo 8, isso significa, que você e eu, podemos orar, com confiança, você pode ler, eu vou achar oito comigo, vamos juntos? E quando, tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, prostraram o santo cordeiro, tendo cada um deles, uma harpa, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, vamos entender as figuras, que quem não veio de manhã, esclarece de manhã, os quatro seres viventes, é uma expressão, para as hostes, elevadas, dos anjos, dos querubins, dos serafins, e os vinte e quatro anciãos, é uma representação, da igreja, do antigo testamento, e do novo testamento, dos patriarcas, e dos apóstolos, é a igreja universal, é a igreja, remida e lavada, no sangue do cordeiro, então o texto está dizendo, que esses seres, celestiais, os anjos, e a igreja glorificada, quando ele, tomou o livro, diz o texto, que todos, anjos, e homens, membros da igreja, que está exaltada, triunfante, prostraram-se, diante do cordeiro, tendo cada um, uma harpa, e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos, meu amado irmão, você já parou para pensar, que quando você ora, esta oração, nunca é perdida, porque é como se, uma figura de uma taça, que você põe lá, e põe lá, e põe lá, e põe lá, o incenso da sua oração, uma hora essa taça, vai transbordar, ela está cheia agora, e quando essas orações, se enchem, lá em Apocalipse, capítulo 8, elas retornam, para a história, com as grandes intervenções, intervenções de Deus, nenhuma oração, que você faz, é perdida, elas são recolhidas, nesta taça, de Deus, e no momento oportuno, dentro do propósito, de Deus, aquela oração, que você fez, vai entrar, com uma ação divina, na história, para mudar a história, nem toda oração, nós recebemos imediato, quantos filhos, que se converteram, por causa da oração, de seus pais, lá atrás, chega o momento, em que Deus diz, agora eu vou responder, aquela oração, talvez você, não veja o resultado, da sua oração, talvez, Deus te chame, antes de ver, o resultado, das suas orações, mas nenhuma oração, que você faça, vai ficar perdida, isso significa, que o cordeiro, que tem o livro na mão, é o cordeiro, que, também, mediante a sua mediação, faz com que as orações, que você faz, venham em retorno, para a terra, como as intervenções, soberanas de Deus, vale a pena orar, faz sentido orar, segunda implicação, versículo 9, se faz sentido orar, porque Jesus, está com o livro, da história nas mãos, faz sentido, uma outra coisa, faz sentido, evangelizar, olha o verso, 9 comigo, você pode ler, o novo comigo, por favor, todos juntos, e entoavam, novo cântico, dizendo, digno é, de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, os que procedem, de toda tribo, língua, povo, e nação, então, você vai ver aqui, quatro grupos, um grupo étnico, tribo, um grupo linguístico, língua, um grupo político, povo, um grupo social, nação, agora, preste atenção, no que está escrito, ele, foi morto, e com o seu sangue, comprou para Deus, a teologia reformada, tem uma área, muito linda, que nós chamamos de, a doutrina da expiação, que é o seguinte, a maioria das pessoas, imagina da seguinte maneira, que Cristo morreu na cruz, para possibilitar a salvação, você morreu na cruz, mas cabe a mim, aceitar ou rejeitar, então, se ninguém aceitar, você morreu em vão, porque, o negócio está na sua mão, ele não morreu para salvar, ele morreu para possibilitar a salvação, mas não é isso que está escrito, o que está escrito? Que ele morreu, para comprar, com o seu sangue, ele comprou com o seu sangue, você, ele não morreu para possibilitar a sua salvação, não, ele morreu para salvar você, ele morreu no seu lugar, ele morreu como seu substituto, ele morreu a sua morte, lá na cruz, ele pagou a sua dívida, e quitou o seu débito, quando você crê nele, significa o seguinte, que Deus o escolheu, e Deus o chamou, e Deus justificou você, e Deus selou você, com o Espírito Santo na promessa, e Deus vai glorificar seguramente você, porque o projeto de Deus, não pode ser interrompido no meio do caminho, Ele comprou você, você é dele, você pertence a Ele, isso é glorioso irmãos, porque isso traz o quê? Segurança, convicção, certeza de vida eterna, não há possibilidade, eu estou meio salvo, talvez um pouco salvo, eu sou amigo do Evangelho, não, ou você está salvo, ou não está salvo, se Jesus morreu por você, se você foi chamado pelo Evangelho, se um dia você ouviu a voz de Deus, você pode ter garantia disso, Ele morreu em seu lugar, para dar a você a vida eterna, mas, notem comigo, uma terceira verdade, no versículo 10, você pode ler o 10 comigo? E para, o nosso Deus, os constituíste reino, e sacerdotes, e reinarão, sobre a terra, o quê que significa? que agora você, não só pertence a Ele, mas você, tem o privilégio, que só Ele teve, me permita explicar isso, lá no Velho Testamento, nenhum rei, podia ser sacerdote, nenhum sacerdote, podia ser rei, vocês sabem disso, lá em, Zacarias capítulo 6, diz que Jesus, ocupou esses dois, ofícios, de sacerdote, e rei, em plena harmonia, só Ele, exerceu essa função, de ser rei, e ser sacerdote, Ele é o rei dos reis, e Ele é o sumo sacerdote, agora, agora, você que creu no Senhor Jesus, tem as duas posições, você é rei, e você é sacerdote, você reina com Ele, e você tem livre acesso a Ele, que privilégio, que privilégio, você ora, você tem garantia, de que quando você evangeliza, as pessoas vão crer, porque o Senhor, comprou com o Seu sangue, aqueles que são Dele, e quando essas pessoas, ouvem o Evangelho, elas atendem o chamado, e você agora, está em uma posição elevadíssima, que Deus mesmo, por meio de Cristo, constituiu você, rei, e sacerdote, mas, vamos olhar agora, algo também, para mim, muito precioso, e eu passo, a, ver, com você, o que está escrito, no versículo, de número 11, 12, 13, e 14, que é, a exaltação, desse Cordeiro, notem comigo, que no versículo 11, está escrito aí, que isso deve, levar você, a mim, dedicar, tudo que somos, e tudo que temos, a Jesus, você pode ler, por favor, comigo, o verso 11, 12, vamos juntos, vi, e eu vi, para um pouquinho, só um pouquinho aqui, note, que as coisas, às vezes, ele está vendo, só vendo, agora mudou a figura, agora ele está vendo, e ele está o quê? Ouvindo, o que que ele vê, e o que que ele ouve? Vamos juntos agora, versículo 11, vi, e ouvi, uma voz, de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número, era de milhões, de milhões, e milhares, de milhares, proclamando, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, irmãos, que coisa preciosa, tudo é dele, tudo é para ele, você vai dedicar para ele, o poder, você vai dedicar para ele, a riqueza, os seus bens, você vai dedicar para ele, a sua inteligência, a sabedoria, você vai dedicar para ele, a força, da sua juventude, você vai dedicar para ele, a honra, a primazia, você vai dedicar para ele, a glória, porque ele merece ser exaltado, você vai dedicar para ele, o louvor, porque o culto precisa ser prestado, para ele, tudo é dele, ele é digno de receber, todo louvor, toda adoração, mas, para concluir, esse digno, procurado e encontrado, agora, ele é, adorado, e, você vai notar aqui comigo, por gentileza, algumas coisas, muito preciosas, que eu passo a descrever, o capítulo 4, enfatiza, Deus Pai, o capítulo 5, enfatiza, Deus Filho, o capítulo 4, enfatiza, a criação, o capítulo 5, enfatiza, a redenção, e, se vocês perceberam, Apocalipse, não é apenas o livro do trono, Apocalipse, também, é o livro da música, da música, e, os estudiosos, olharam para esses dois capítulos, e disseram o seguinte, aqui nós temos, dois oratórios, dois oratórios, e, oratório, é um gênero musical dramático, com solos, coros, acompanhados de orquestra, o que nós, vimos e ouvimos, nessa noite, no capítulo 4, nós temos o oratório, da criação, no capítulo 5, nós temos o oratório, da redenção, então, eu gostaria que você, imaginasse comigo, este culto, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Criador, ao Deus Redentor, e esta peça, e aqui, eu convido você, para, imaginar esta cena comigo, imagine você, um grande teatro, imagine um teatro cósmico, imagine você, estando lá, não como um espectador, mas como, alguém, que faz parte do drama, do grande musical, imagine você, que o universo inteiro, está atento a esta cena, e este musical, vai começar, e as cortinas, vão se abrir, e esta música, apoteótica, arrebatadora, vai começar, primeiro, com o culto, ao Criador, e ela começa, confira comigo, no capítulo 4, no versículo 8, com um quarteto, os quatro seres viventes, clamando, e dizendo, e cantando, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir, esta música, abre, este grande musical, em seguida, vem o responso, que você confere comigo, por gentileza, quando, o texto, nos informa, que, os, seres viventes, são os querubins, e os, quatro anciãos, e os vinte e quatro anciãos, vão se reunir, e eles vão cantar, e é a música, da criação, do versículo 11, quando ele diz, tu és digno Senhor, Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque todas as coisas, tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, e foram criadas, quando termina, essa segunda música, de exaltação ao Criador, então você tem, o responso, olha aí comigo, este solo, melhor dizendo, do verso 2, do capítulo 5, e a pergunta, daquela música, assolada, de uma pessoa só, cantando, com a voz triste, com a voz, talvez abatida, e esta música, significa assim, quem é digno, de abrir o livro, e de desatar-lhe os selos, e aí então, vem a quarta música, que é o responso, que está no verso 5, quando um dos anciãos, diz, não chores, eis, que o liu na tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e desatar-lhe os selos, e então, diz a escritura, que vem a quinta música, agora, os quatro seres viventes, os seres angelicais, e os vinte e quatro anciãos, toda a igreja, ela se prostra, diante do cordeiro, e começa a cantar, uma música arrebatadora, que está no versículo 9, digno és, de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue, e com praxe, para Deus, os que procedem, toda tribo, raça, povo, língua e nação, e para o nosso Deus, os constituíste, reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra, parece que esse musical, está crescendo, e crescendo, e crescendo, e então, no verso 11, nós somos informados, que agora, os seres angelicais, voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, dos querubins, e dos 24 anciãos, da igreja, cujo número, era de milhões, de milhões, e milhares, e milhares, agora é um coral, que você não pode saber, quantos são, é uma multidão, incontável, e essa multidão, incontável, está cantando, e proclamando em grande voz, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor, todo o universo, está aguardando, o término deste musical, deste oratório, da criação, e da redenção, na música mais arrebatadora, na música mais apoteótica, já mais composta, e já mais cantada, porque no verso 13, somos informados, que agora, toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, toda criatura que há debaixo da terra, e toda criatura que está sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, nesta música final, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, dos séculos, e quando a música termina, os quatro seres viventes, responderam, amém, este amém, percorre o universo, e então diz a Bíblia, que os 24 anciãos, a igreja de Cristo, se prostra, e adora, e adora, esta vai ser a cena do céu, esta vai ser a cena arrebatadora, quando as cortinas da história, se fecharam, se fecharem, não tem tragédia, não tem derrota, não tem desespero, o universo inteiro, está adorando, e exaltando, o cordeiro de Deus, e você e eu, fazemos parte, desta grande igreja, dos primogênitos, daqueles que foram lavados, no sangue do cordeiro, há esperança para nós, há segurança para nós, nós não caminhamos, meus irmãos, para o ocaso, nós caminhamos, para este glorioso, alvorecer da eternidade, onde nós estaremos com Ele, e para sempre reinando com Ele, aleluia, louvado seja, o nome do Senhor. para sempre. Legenda Adriana Zanotto